Muito bom dia, quartamos. Eu tô nessa situação de barril, com essa cara, porque a gente tá em semana de Bienal, né? Vai começar na sexta agora, e eu vou arrastar vocês pelos preparativos, até o dito evento. É, eu tô me preparando de algumas formas já, com um pouco de antecedência. Vocês podem ver que a minha raiz tá gigante, porque eu vou fazê-la essa semana. As minhas unhas parecem que saíram direto do bueiro, que eu vou fazê-la essa semana também. E eu tenho ficado na última semana com uma dor absurda no ciático, que infelizmente é algo que é recorrente na minha família, essa questão. Meu avô tem problema, minha mãe tem problema, e consequentemente eu também vou ter problema. Muito bem, fiz minhas unhas, tô comendo uma coxinha e vendo mamamia. Eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer de manhã, então eu tô livre agora à tarde, porque em tese era pra eu arrumar minha mala hoje, só que eu fiz isso ontem. Então, já adiantei minhas unhas. Amanhã, eu vou tingir minha raiz, vou tonalizar meu cabelo e fazer as unhas da mão, porque eu fiz do pé. E aí eu acho que eu vou estar 100% pronta. Oficialmente, começando os preparativos aí da Bienal, eu acabei de passar tinta no meu cabelo, daqui a pouco eu vou tonalizar ele, então não é só a tinta. Minha mão ficou levemente manchada, minhas unhas também, mas como eu vou passar esmalte, eu não tô me importando. E, né, ficamos nesse estado aqui. Eu ainda vou fazer, vou passar na minha sobrancelha, porque eu gosto de não ter esse contraste do castanho com o ruivo, então eu também passo na sobrancelha daqui a pouco. E é isso, né? Eu tô num estado deplorável, fiz muita coisa hoje e as manchas da tinta não saíram da minha sobrancelha, eu tô levemente preocupada. Mas eu acho que até o dia da Bienal sai, que bom que eu resolvi pintar esse cabelo hoje, porque se eu tivesse pintado no dia e dava esse troço, eu ia, sei lá, acho que eu surtava. Tô esquentando minha janta, acabou de ficar pronta. Acabei de tirar o tonalizante do meu cabelo, acho que ele vai dar uma igualada boa, porque, querendo ou não, desbota a tintura com o tempo, então já me livrei dessa questão. Já embalei alguns dos mimos pras Catarsers, se você não faz parte do grupinho do Catars, entra lá, é muito gostoso. Já embalei, tá tudo bonitinho, guardadinho. Aí amanhã, de fato, vai faltar o quê? Só fechar a mala, porque o que falta pra fechar é o meu secador, que eu vou usar na sexta de manhã, né, pra lavar meu cabelo. Ou se bobear, eu devia lavar direto lá, porque o ônibus suja meu cabelo de um jeito bizarro, deixa minha franja toda oleosa. Então talvez eu já feche a mala logo. Eu me encontro nessa situação, eu acho que o rolê da tinta deu uma enfraquecida. Não sei se não, né, também tudo bem. Eu também tingi meu cabelo ontem e tonalizei, acho que vai ser melhor de ver aqui. Eu deixei ele um ruivo mais fechado, que é o que eu particularmente gosto. Então tô bem contente com o resultado. E minha trança já tá toda desfeita, então vamos aproveitar e já soltar. Já fiz alguns exercíciozinhos de yoga aqui na cama mesmo, que eu meio que já decorei, que são bons pra coluna. E teve um específico que eu senti muito no ciático, na lombar, então foi muito bom. Nossa, gente. Quem é essa, né? De vez em quando ela precisa aparecer, né? Olha isso. Sabe qual é o segredo? Eu vou falar o segredo pra você que tonaliza o seu cabelo. Quando eu vou fazer a minha misturinha, eu não uso só o creme branco pra diluir. Eu uso uma colher bem cheia da máscara de cabelo mais potente que eu tiver ali comigo. E a mais potente que eu tenho hoje é uma da Keune, que tem um tracinho rosa em volta. Eu não lembro agora o nome dela, mas ela tá acabando, inclusive eu preciso comprar outra. Mas ela deixa o cabelo muito macio. É tipo assim, a melhor que eu já usei até hoje na minha vida. Eu experimentei ela pela primeira vez quando eu fui cortar o cabelo há muito tempo. E aí eu perguntei porque o brasileiro nome me passou, maravilhoso. E amanhã já é a Bienal, gente. E eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito feliz porque no dia 14 o Scooby e o Esquilo me convidaram pra ir no estande deles pra fofocar com vocês e trocar livros. Que eles estão com uma ação super legal, eu achei super legal essa iniciativa deles. E enfim, eles me chamaram e eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, eu tenho esse cacife todo. Eu quero que vocês vejam como que é normalmente fazer as unhas comigo. Eu tô com as pernas cruzadas pra poder alcançar e fazer o rolê das cutículas. Enquanto isso, eu tô assistindo Gravity Falls. Porque é um negócio que eu lembro que eu gostava tanto quando eu era mais nova. E é tão misterioso, legal, que me lembra uma versão family friendly de... Do... como é que é o nome? Rick Morty. Ela tá pronta com as cherry nails dela. E aí, oficialmente, começamos a época de Bienal. Tô muito ansiosa, meu ônibus é... Nossa, estourei toda a imagem. Tô muito ansiosa, meu ônibus é agora às 2h30, eu chego às 4h lá no Tietê. E aí, eu vou pegar um berzinho até o hotel que é do lado, né? Só que assim, pra andar não vai rolar porque ainda assim é longe. Eu tô muito ansiosa. Eu tô muito ansiosa. É um dos meus eventos favoritos. Eu consigo rever todos os meus amigos na internet. E vou levar vocês comigo. Oficialmente, consegui chegar a tempo de ir pra sexta-feira na Bienal. Eu tô saindo do hotel agora. E... É isso. Ansiosa. Tudo bom? Trabalhando em ciático. A dona é proprietária da Bienal acabando de chegar aqui. Minha namorada. A nova amoresta. Estamos todas prontas. Extra oficialmente. A gente tá moendo. Avisa. Avisa. Então tá bom. Oficialmente. Assim, vamos fingir que não existe essa franja. Mas o dia extracurricular já aconteceu. Aí amanhã é o dia oficial. Agora a gente vai dar jantar com a Gigi. Com a Gigi é ótimo. Com a Gigi. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que eu mal cheguei já tô cansada. Aí. É o dia. Você tá me filmando? É o dia. Não. Com licença. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Eu gostaria de dar um depoimento de que o meu sonho de vida era vir aqui na Sheepa. Que é o meu restaurante favorito aqui de São Paulo. Pra comer o Sheepa Burger. Entendeu? Só que saiu no carnóquio. E daí o que eu fiz? Chorei. E eu consegui. Dia de vitória. O que você tem a declarar de dia? Oi? O que você tem a declarar? Vou experimentar pela primeira vez. Eu faço e penso. Tchim, tchim. Dá o feedback. Primeiro dia oficial. Oficial. Porque ontem foi extracurricular. Clay já está se tenizando. A gente vai tomar café. Eu vou encontrar a Kalim Panter. Isso é meta. Vem aí, vem aí. Vem aí. Vou pegar o tógrito da Celice. Eu tô traçando quem? O Hair Cavill. Porque ele vai estar aí, entendeu? Ah, é? É. Ele comendo comigo. Não deu tempo nem de gravar o café. E eu já comi tudo. E agora eu tô com um expressinho pra terminar. E a Cleita quer dizer umas palavras. O que você acha do café milionário que a gente acabou de tomar? Deixa eu explicar. A gente já reservou esse quarto lá por abril. É, façam isso pra ir pra Bienal. Porque daí a gente com o tempo chegou aqui. A Bienal já dava tudo pago. E eu reservei pelo booking. E na reserva eu achei, erro meu, que o café da manhã tava incluso. E acabou que não estava. E é caro o café aqui. Mas tudo bem. Eu achei que compensou ter pago. Foi um café melhor do nada. Foi um café muito bom, assim. E a gente tá num hotel onde tá acontecendo o fornecimento de três feiras. Bienal do Livro, Beauty Fair. Tem gente aqui, eu acho que acredito, que ir pro show do Weekend. Que foi o que a gente não pensou. Tem gente aqui pra NFL. Então, assim, deve ter gente aqui por conta do desfilido 7 de setembro. O que tá acontecendo, porque hoje é feriado, né? Então, assim, tá muito cheio o hotel. Mas eu acho que eu tô bem feliz, assim. Foi, né? A gente comeu bastante, deu pra se divertir. Foi bem satisfatório. E o hotel tem gente do mundo inteiro. Aqui, eu acho que tem pelo menos as três línguas diferentes. E é legal fazer umas coisinhas diferentes, assim, né, Caru? É, eu fiquei bem feliz, assim. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Bem sozinha. Vou comprar uns livros na Bienalzinha. Vamos gastar cartão, esdolarar o limite. O limite. Vou pegar umas filas, tipo, de umas três horas, eu acho, pra entrar. É. Sem brincadeira, esgotou, né? Tá dando uma volta bizarra já, sim. Força pra nós. Olha quem que eu encontrei aqui. Gente! Não, eu acho que esse é o melhor. Não! O primeiro autógrafo de Ana Carolina Gil, revelada. Eita, como escreve, olha aí. Chique demais. O que você achou, Diana, desse momento de autógrafo da Caru? Iconic. Iconic. Realmente. Ela tá muito emocionada, olha só. Pelo primeiro autógrafo dela, achei chique. Meu Deus, aí você pergunta assim, a gente tá na fila pra ver a Hannah, pra lá assinar nossos livrinhos. E a Cleita vai filmar pra mim na minha vez. A gente tá na fila pra ver a Hannah. A gente tá na fila pra ver a Hannah. Pra lá assinar nossos livrinhos. Eu estou feliz! Eu tive muito tempo. Oh, muito obrigado! Aqui, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. É um vídeo que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. O que eu vou te ensinar? Oh, é um... Oh! Esses são como color-coded scenes, mas eu nunca vi as tiverem. É um vídeo que eu vou te ensinar. É um vídeo que eu vou te ensinar. E um vídeo que eu vou te ensinar. Um vídeo que eu vou te ensinar. É um vídeo que eu vou te ensinar. É um vídeo que eu vou te ensinar. Todos estão prontos. Obrigada. Obrigada. E aí, gente. Não consegui ir para a segunda parte da Bienal no dia de hoje, domingo. Porque não só estava eu, com uma dor nas costas absurda, que já está durando dias. Mas também, chegando aqui no hotel... Isso antes, né? Chegando aqui no hotel eu tomei o remédio, mas antes eu estava com uma dor de cabeça. Assim, caras. Descomunal. E aí, eu só tomei um dos meus remédios para dor, de cabeça especificamente. E deitei, capotei, acordei agora. É... E eu estou, assim, em situação de barril. Porque a minha coluna... Minha lombar está doendo bastante. E se fosse só a lombar eu teria ido para a Bienal, porque eu já estou com essa dor tem dias. Mas, de fato, a enxaqueca me quebra porque eu fico chata, eu fico impaciente. Então, não consegui aproveitar a Bienal como eu gostaria. Hoje, pelo menos. É... Mas ainda tem amanhã, que vai ser o dia que eu vou tirar para encontrar livro para comprar e etc. Só consegui, de fato, aproveitar a parte da manhã lá, que foi pegar a assinatura da Hannah. Que, inclusive, gente, um amor de pessoa essa mulher. Uma querida. Fofa. A minha energia bateu 200% com a dela. É... Ela viu meu color coding para quando eu for ler o livro. Ela assinou meu livro. A gente tirou foto, tirou polaroid. Eu fiquei, assim, muito contente. Eu queria poder sentar e ficar conversando com ela por horas, porque ela é muito fofa. A Lynn Painter... É... Eu vi que ela estava no hotel que eu estou. Ela estava jantando. Só que eu falei, não vou encher o saco da mulher, né? Ela está lá descansando, aproveitando ali as férias dela aqui no Brasil e tudo mais. Eu não vou encher o saco dela. Então, por mais que eu tenha visto ela, eu não fui falar com ela. Mas, depois, eu até mandei uma mensagem para ela. Ai, queria te ver de novo e não sei o quê. E ela falou, ai, que pena e tudo mais. Então, tipo... Ela lembrou de mim no ano passado. Sábado foi, assim, caótico. Foi cheio. Eu vi muita gente querida. Eu me senti muito querida por muita gente. Vi alguns amigos. Eu vi a Clara Decol. Desde 2016, que eu não vejo essa mulher. Eu vi o GF, que eu vi ano passado também. Eu vi o Neto. Eu vi o Paulo Maddox. Eu vi a Web Diva. Eu vi a Bia. É... Eu vi... A Anique. Eu vi quem mais? A Bela. Gente, foi assim, delicioso. É... Muita gente me parou também. Ganhou marcador. Sendo que no final do rolê eu já tava sem marcador novo pra dar pro povo. Sendo que parte deles tava aqui no hotel. Então, eu só tinha levado um pouquinho. E que acabou. Então, assim, foi muito, muito, muito especial. Todo mundo que parou pra conversar comigo. E falar qualquer coisa comigo. E surtar comigo. Foi muito, muito, muito especial. A gente também teve um encontrinho do clube lá do Catarse com as meninas. E foi, assim, sensacional. A gente tava descansando, então a gente aproveitou, sentou, conversou pra caramba. A gente trocou salgadinhos. É... Foi muito gostoso. Muito, muito especial. É... E me fez refletir muito, né? Sobre como no virtual a gente vê os números e fala, olha só, mais alguns seguidores. Ah, vou bater tantos seguidores. Só que quando esse monte de gente chega e te para em um lugar só. Pra te abraçar e tirar foto e etc. Você entende o tamanho da coisa, sabe? E eu fico muito grata por cada uma das pessoas que parou pra conversar comigo. Que parou pra gritar o meu nome. Gente, muita gente fez isso. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão aliviada. Que falavam, Carol! E eu assim! Foi muito, muito, muito especial. É... Então, realmente, muito obrigada a todo mundo que me acompanha e que me apoia. Não só quem me encontrou na Bienal. Mas todo mundo que deixa um comentário nos meus vídeos. Quem vai no meu Instagram. Que comenta nos meus stories ou nos meus posts. É... Eu fico de coração muito quentinho. Eu me sinto muito querida. E... É isso. Foram dois dias muito especiais. Amanhã vai ser um dia dedicado mais pra compra. Ai, da porra! 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 Nós vamos... A gente vai almoçar hoje. Então, a gente não vai na parte da manhã na Bienal. A gente só vai à tarde. E eu e Clay estamos entregues. Entendeu? Chamei... Alguém! Chamo, chamu! Chamo, chamu! Chamo! Mas é isso. É... Ontem foi muito gostoso. Apesar de eu ter ficado meio zoada. Eu consegui no final da Bienal. A gente saiu tarde de lá. Foi muito gostoso. É... Ai, a gente vai na parte da tarde. Umas quatro, amiga? Eu acho que é. Lá por umas quatro horas. E daí a gente vai ficar até fechado. É... A gente fica até o fim. Ahn... Hoje eu vou tirar pra comprar alguns livros que estavam na minha wishlist. Se eles estiverem mais baratos. Ahn... Nossa, eu ia dar cinco hoje. Eu falei... Ah, eu vou comprar cinco... Nem cinco livros! Vai lá ver. Já não consigo fechar minha mala. Eu comprei só um até agora. Eu ganhei o... A Maldição do Amor. Aí eu comprei o da Cynthia Freire. Que é um de patinação. Vou comprar a Lore Olympus 4. Que eu já vi que já tá bem mais caro do que na Amazon. Então não é urgente. Da Arqueiro. Tô querendo comprar. Para sempre ser o que eu falei agora. E o... Caçador e Mariposa. Sabe qual que é a amiga da capa verde? Não... É... Tem uma menina com os negócios no cabelo assim... Não, não tem menina. Tem uma Mariposa na capa. Caçador e Mariposa. Uma romantasia. Uma mulher que tá na frente? Ah, eu na minha cabeça quero uma barboleta. Barra Mariposa. Deixa eu ver na Amazon. É Caçador e Mariposa. Alguma coisa assim. Caçador sem coração. Isso. Não sei o que tem a ver se é a Mariposa aí no meio. Mas tem uma borboleta na capa, não tem? Tem. Aí eu sabia que eu não tava maluca. É esse aí mesmo. Caçador sem coração. Eu quero ler ele. E aí eu quero ver se ele tá mais barato do que na Amazon. Porque eu vou comprar. Ó, na Amazon tá... Quarenta e poucos, né? Quarenta e sete e novembro. É, se tiver uns trinta. Na Arqueiro. Eu compro ele hoje. Hihihihihi. A gente tá aqui no Papagalo, esperando o nosso horário de entrar. Hiiii. E ele é o nosso ponto, né? É o que a gente sempre vem quando a gente se encontra nas quatro. Eu acho que todo mundo tem uma história de super familiares para os amigos. E a primeira vez que eu vim aqui, eu achei esse Instagram. Eu vi um Reels daqui de uma lasanha maravilhosa. Depois é que eu vou filmar. E eu sou louca da lasanha. Daí eu falei assim, eu preciso comer. Porque em Curitiba, eu não acho um lugar com lasanha gostosa. Daí vim a primeira vez para São Paulo e a gente veio aqui comer. E não é mal servido. É uma lasanha gigantesca. No vídeo parece que o ar em que ela sai é pequeno. Mas não. Ela é grande e alta. Então assim, você come ao ponto de não dar conta. Eu como muito bem. Não sou uma pessoa que come pouco. E eu não dou conta. Então assim, é muita comida. E é uma comida muito saborosa. É muito bom. E eu acho que hoje em dia é o meu restaurante favorito da vida aqui. Sério? Da vida ever? Da vida ever. Tipo assim, eu venho para São Paulo e preciso comer aqui. Eles tem um carbonara muito bom. O carbonara deles é... Eu nunca tenho coragem de pedir. Toda vez que eu venho aqui, eu peço a lasanha. A gente troca cada um. A gente já fez isso antes. Coragem. Toda vez que eu venho aqui, eu falo assim, eu não vou comer a lasanha e vou comer o carbonara. Mas aí eu falo. E quando que eu vou comer a lasanha, entendeu? Daí eu... Você veio pela lasanha. Eu fui pela lasanha. É, justo, justo. Venho no Papagalo. Podia ser público. Podia. Podia. É no Jardim. Isso. Muito bom. Estão combinando um sentimento, uma relação que, pelo desejo, pelo amor, pelo tesão, pelo companheirismo, pelo contato, a gente acaba combinando uma relação carnal, né? Então, apesar do preconceito de, ai, até rolar um pouquinho, não sei se você escreve pode aquela brincadeirinha, é maravilhoso, né? É gostoso você ver o desenvolvimento de um personagem a chegar naquele ponto. Então, acho que pega um pouco disso. Vai adorar saber disso. O que você acha, Cleita? Toma a representação fiel do seu marido. Ah, tá um pouquinho sequinho, né? Ele é... Eu acho que falta ombro, entendeu? Falta queixo. É verdade, faltou ombro mesmo. A sobrancelha também também. Falta queixo, falta nariz. A sobrancelha parece que ele fez rena. É. Não, parece que ele passou base na sobrancelha. Aham. Falta uma barba e falta um funk também. Tá precisando de rimacadona dar um funk. Tá fraquinho, né? Graças. Ah, mas dá pra lavar uma roupa nesse tanquinho aí. Tão bulinando ele, sabia? Passei aqui, tava com a mão no corpo. Rapaz, que aqui sube. Falei, nem o cara mais claro. Nem o cara mais claro. Se não tiver cantando guate, ela fica raro. Doente de amor. Vem gravar. A bromeja dela. Médio na vida noturna. Toda noite. Tem uma boate aqui na barba. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Tami. Eu sou a ponte, né? Trago os pão da frente. Vai, Patrinha, aqui. Você me filmou assim, né? Aham. Mas tá escuro porque tá dando... Contra a luz. Suave? Não tá aparecendo ninguém, porcaria. Bom dia. Bom dia, gente. Já estamos na casa de Rick Helman. Albergue da Rolinha. Albergue. Nossa. Todo mundo assim, querendo ir de arrasta por causa dessa poluição. Gente, como é que vocês conseguem viver aqui? Eu saí do Rio de Janeiro pra vir pra cá passar calor e respirar fumaça. Que mundo é esse? E eu estou literalmente passando calor e respirando fumaça há dois dias. Sim, tá absurdo. Aqui, ó. Ó. Tá absurdo. Tá horrível, gente. Amanhã eu vou embora em nome da igreja. Não aguento mais voltar pro ar puro. Olha. Pra as árvores. Eu tô sentindo no fundo da minha garganta, sabe quando raspa? A gente vai fazer uma coisa de migas. Não quero comentar. E não é uma só, cara. Se a gente brigar, você quer ir pra comer um inferno. Se a gente brigar, eu vou fazer a Cleita botar a camiseta da amizade. Pra gente vestir a mesma camiseta. Amigas. Amigas. Mais que amigas. E a gente vai fazer tattoos. Vamos. Ah, é um bom tempinho. Tchau. Que pena. Acabou. É. Vem tranquilinho. Nossa, meu pai amado. Não lembrava que doía assim, não. O que é isso aqui? Como é a vida de tatuada, hein? aí eu evolui pra não ficar sempre torta, porque antes eu colocava a bunda pra dentro eu fico assim, eu ando assim, e aí eu fico assim, eu ando assim, só que aí agora pra não doer tanto assim eu faço assim, aí fico com a bunda só em cima, entendeu? logística voltando ao torno não, mas não apareceu, não apareceu a vida de tatuada, senta aqui, né? é, venha dolorida inchada e às oito e meia da manhã, eu acordava? ele está inchado de tatuagem tá doendo eu tô de nunca atrapalho, eu te abri mal e não doi mal amiga, eu cago as bolinhas assim, só fica aqui em sua parede vai, tá tudo bem, eu só me sinto sextão e minhas tatuagens estão cicatrizando muito mais aí eu tô me sentindo muito, aí eu quero muito fechar esse braço não vai de a hora é, inclusive eu tava pensando em fazer pegar desse espacinho que sobrou aqui subir alguma coisa aqui assim, ó, meio perto da cicatriz, assim mas uma cobra ah, não cobra eu acho que não rola, mas um raminho de flor reputation mesmo amém, mas eu não sou reputation mas nem a fervor é, aparentemente nem cortada mas então sextamos hoje eu tenho um date amanhã tem mais um dia de bienal que eu vou estar lá na esquilo se vocês verem uma autora independente chamada Thalassa Tincel, sou eu pra quem não sabe, é o personagem dele na RPG a minha se chama nossa, bom dia a minha se chama Madeleine Canta Flor e sim, foi inspirado nesse troço aqui que eu tô apaixonada e aí, o que mais? é, a gente fez vídeo mostrando as comprinhas nossas eu, Rick e Ana Ju, tá aqui no canal, é o vídeo anterior a esse, se não me engano aceito o Pix é, hoje eu vou ficar trabalhando, daqui a pouco a gente vai no mercado yes what else? bom, vou tomar um banho agora pra tirar essa cara de cracuda e depois a gente vai no mercado yes vamos trabalhar yes depois você vai pro date e eu vou trabalhar não tem nada não tem nada que me derrube mais do que uma mudança brusca de clima porque ontem tava um calor infernal eu nem gravei eu na Bienal porque é eu fui lá pra participar de um de uma ação do esquilo com o Scooby e foi só isso e tava tão impossível de andar lá dentro de andar lá dentro de tão quente que tava que eu simplesmente não consegui ficar mais lá dentro então eu não consegui gravar nada mas assim hoje amanheceu gelado olha a minha voz eu sinto pegando na minha garganta eu sinto meu nariz mexendo o saco inclusive eu mencionei que eu que eu ia em um date, né? nunca mais falei nada foi muito gostoso não vou ficar dando detalhe, né? porque, pô minha vida pessoal, limite mas é isso minhas tatuagens a a do que eu fiz com o Rick que já tá começando a descascar e a da carta ai a da carta ainda não começou a descascar nada na dica então assim não tá coçando não só quando eu passo a mão que dá uma uma coceirinha mas é isso e aí gente já é quase 11 da noite eu passei o dia todo de molho no sofá tomei um remédio que o Rick me deu ele me fez um chá também então tá não vou dizer que eu tô 100% melhor mas deu uma aliviada passei o dia todo vendo filme basicamente eu vi a casa das coelhinhas que eu nunca tinha assistido e eu amei eu acho que ele representa muito bem aquele meme que é uma sequência de imagens assim que é uma garota intelectualzinha que no final toma a loira gostosa com o saltão e vestido pink e também o contrário a loira gostosa do vestido pink que se torna a a a garota com os livros e tudo mais e é muito interessante isso porque o filme não mostra se existe um certo ou errado mas sim que as duas coisas podem existir você pode ser uma gostosa culta quer uma mensagem maior que essa? feminismo mas enfim aí à tarde eu assisti Harry Selly que também é um filme que eu nunca tinha assistido e eu sabia eu simplesmente sabia no fundo da minha alma que quando eu assistisse esse filme eu ia ficar sabe? eu ia ficar em choque mas de uma forma obviamente positiva e de feito assistir esse filme eu achei ele sensacional é um clássico assim atemporal e que passa uma mensagem muito de nostalgia e de leveza e de como as coisas eram mais fáceis e como as coisas evoluem entre duas pessoas e é uma história muito linda é muito fofo e eu fiquei completamente apaixonada virou um dos meus filmes com a magia romântica favoritos da vida sem pensar duas vezes e agora eu tô terminando de assistir cartas pra Julieta é eu já jantei já deixei minha mala arrumadinha porque amanhã eu já volto pra Bragança então esse vai ser oficialmente o último take de semana de Bienal porque o evento acabou hoje a gente no fim das contas não foi realmente pra Bienal eu acho que eu e o Vick a gente tava muito moído tanto de ter trabalhado no karaokê ontem quanto eu ter ido também na Bienal ontem à tarde que também tava muito caótico e me deixou muito cansada o calor a poluição a quantidade de gente eu fiquei muito baqueada então esse é oficialmente o último take aqui na casa do Rick amanhã eu já volto pra Bragança eu queria agradecer todo mundo que encontrou comigo na Bienal e trocou livro no evento do esquilo que eu ajudei a como é que é a palavra eu ajudei a realizar o evento eu esqueci o nome da palavra muito obrigada a todo mundo que parou pra tirar foto comigo pra conversar pra trocar marcador foi muito 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 especial queria agradecer todos os meus amigos que estavam por perto também amigos vocês moram no meu coração e é isso agora ano que vem Bienal Rio de Janeiro vai ser meu segundo ano na Bienal do Rio já tô começando a me programar pra reservar hotel passagem etc justamente pra eu fazer tudo com calma e já deixar meio que o pagamento em andamento porque eu vou parcelar a old mas enfim a gente se vê ano que vem eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse vlog gigantesco se você gostou deixa o seu like se inscreve aqui embaixo me conta se você foi na Bienal ou se você foi na do Rio ou se você tem planejamento de ir e também as coisas que você comprou se você conseguiu falar com algum autor etc e tal tá bom então é isso gente mil beijos pra vocês fiquem com Deus e até a próxima bye tchau 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 Tchau, tchau.